As crianças que foram para o estádio Zuma Maciel tiveram uma manhã diferente. Elas brincaram de pula-pula, piscina de bolinha e comeram muitas guloseimas, como pipoca e algodão doce. Além disso, se enfeitaram com pintura facial. Este foi o segundo evento organizado pela torcida uniformizada Trovão Azul e voltado para as crianças. Esse é o segundo ano, só que esse ano é com os brinquedos, né? E com outra ação, igual pipoca, algodão doce para as crianças. Essa ideia foi esse ano mesmo, que a gente queria fazer uma coisa diferente. Porque o ano passado, nós só recadamos brinquedos. Esse ano, nós queríamos fazer uma coisa diferente para as crianças. Conseguimos, com a diretoria e com várias empresas, estar fazendo esses brinquedos. Trazendo brinquedos, pipoca, algodão doce e várias outras coisas. A questão natalina, né? Vem de crianças desde quando as nossas pessoas antigas. É trazer o quê? A diversão e a felicidade para as crianças, entendeu? E as crianças aproveitaram muito. Ofegantes de tanto brincarem, elas se divertiram. O que você está achando desse dia aqui hoje? Maravilhoso. Por quê? Porque aqui está muito legal o tema de brinquedos. O que você já brincou? Com muita gente. E quais brinquedos você já foi? É, eu acho que todos. Pra pintar. O que você já fez? Pulei, escorreguei, pintei. Além de abrir o estádio para a realização de eventos que vão além do futebol, o objetivo é formar futuros torcedores desde a base. Já começa por aqui, entendeu? Já trazendo aqui, trazendo para o campo já. Trazendo essa alegria para eles, essa felicidade para eles. E assim acompanhar a gente com os jogos no RT, né? Desde pequeno, já joguei bola pelo RT também. Quando menino, já em 95. E agora eu fui presidente de uma ex do CID, agora estou com essa uniformizada há dois anos. A ideia da URT, desde que a nossa diretoria foi empossada, é dar condições para que as pessoas tenham mais acesso à URT. Para que as pessoas tragam, principalmente as crianças. E hoje esse trabalho que está sendo feito aqui é voltado especialmente para as crianças, para que todos possam ter um Natal, uma esperança do Natal e quem sabe um dia a gente está formando novos torcedores para a URT. Então o intuito é esse e a gente fica muito feliz de ver o estádio com atividade, né? O tempo todo, o ano todo. E esse é o nosso intuito. O intuito da URT é trazer e agregar sempre mais pessoas.